A Cristianização da Península Ibérica Mas que os romanos chamavam a Península Ibérica Hispânia Ou seja, quando eles já tinham dominado toda a Península Ibérica Hispânia Digamos que as comunidades que tinham religiões politaístas E no vocabulário do vosso manual fala que as religiões politaístas Quer dizer que acreditavam em vários deuses Tinham várias divindades, não só um deus, mas vários deuses Daí, então, faziam as suas cerimónias E algumas delas divindades estavam relacionadas com a proteção à família Às forças da natureza, à chuva, ao vento, ao amor, à caça Várias coisas E então tinham deuses e deusas para tudo Daí eles serem politaístas No entanto, para conseguir a proteção destes deuses O que é que eles faziam? Faziam os seus sacrifícios, as suas cerimónias, as suas ofrendas Em altares domésticos, ou seja, em casa, que eles próprios faziam em casa Ou então, nos templos, não é? Os romanos, nos templos que eles construíam para o efeito Como falávamos atrás de outra aula Por exemplo, no exemplo do templo de Diana em Évora Sabemos que Diana era a deusa da caça Um templo dos romanos E que ainda hoje se pode ver e apreciar Daí, eles faziam isto e também faziam culto ao imperador Porque o imperador era quase, como se considerado, um deus vivo na terra Então tinham que também fazer culto ao imperador e a todos os deuses O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, como é que vai surgir o cristianismo, ora E qual era a sua mensagem, como diz aqui no vosso manual Então, o que é que vai acontecer? Na Judeia, e aqui vamos ver onde era a Judeia No mapa, temos aqui este mapa na vossa página ao lado Estão a ver aqui a Judeia, onde ela se localiza E também virada para o mar Mediterrâneo Aliás, os fenícios vieram aqui desta zona Que já tínhamos visto Na Judeia, vai nascer então Um menino que vai crescer, não é? Há dois mil anos, não é? Praticamente mais de dois mil anos Já estamos no ano de 2020, não é? Neste momento E então, o que é que quer dizer? Que vai nascer então Jesus Que vai crescer e que vai dizer que é filho de Deus E que traz a palavra do seu pai, que é Deus E que vai ser uma mensagem de amor De solidariedade, de humildade, de igualdade Entre todos os homens da terra Ou seja, todos os homens são iguais perante Deus Todos os homens são considerados como se fossem irmãos E apenas só um Deus O que é que vai fazer? Isto são os valores então que estão na base do cristianismo E que, a pouco e pouco, as pessoas que ouviam este mensageiro Que era Jesus Começam a seguir a sua palavra E cada vez têm mais adeptos Ora, digamos que a sociedade romana Era uma sociedade onde havia muitas desigualdades sociais E aparece alguém a dizer, a falar, aliás, a referir Esta igualdade entre todos Que agrada aos ouvintes de muita gente O que é que faziam? Os primeiros cristãos tiveram que começar a fazer os seus cultos As suas cerimónias, as suas rezas em segredo Porquê? Porque a sociedade romana, os romanos Não tinham esta religião, não é? Havia vários deuses e o deus principal vive era o imperador O que é que acontece? Quando eles descobriram isto Começavam a perseguir os cristãos Muitas vezes eram torturados Eram mortos e até eram atirados às feras no colisão Que já falámos de tais lutas dos gladiadores do colisão O que é que acontece? Isto ia põe em causa a religião Que eles tinham, politaísta, de vários deuses E então o imperador não poderia conceber tal coisa, não é? Que precisava o indivíduo a falar que ele próprio, o imperador Era igual aos outros todos perante deus Pronto, daí está esta ambiguidade aqui E que ele vai acabar por perseguir, não é? E como falei no curioso do vosso manual Que Jesus foi condenado à morte pelo governador romano Polôncio Pilatos, não é? Porque andava a provocar desacatos e rebeliões As pessoas revoltavam-se, não é? Ouvia este homem, não é? Perante as desigualdades que havia No Império Romano As pessoas revoltaram-se contra Começavam-se a revoltar contra o imperador E esta forma de pensar No entanto, Jesus é crucificado na cruz Como sabemos Moura aos 33 anos Mas apesar da sua morte O que é que vai acontecer? As pessoas continuaram a espalhar esta mensagem Entre uns e outros E cada vez mais o cristianismo Foi tendo adeptos para o mundo inteiro Aliás, no mapa que podemos voltar a ver Que está na página ao lado Vejam que as partes que Estamos aqui, as regiões cristianizadas Não é no século I As partes que estão a laranja No século II Ou seja, passados 200 anos Já de Cristo ter falecido também Já temos ainda mais pessoas A seguir a religião cristã E no século IV Já estamos a falar de 400 anos Depois de Cristo Já temos uma boa parte da Europa E até algumas partes do Norte da África E até já o início Quase da Ásia Que seguiam esta religião cristã E o que é que vai acontecer? Vai ser uma religião Que vai cada vez mais ter adeptos Para o mundo inteiro E hoje até podemos dizer Que é a religião que mais adeptos têm O que é curioso É que no século III Como fala aqui no vosso manual Vai acontecer Que vai aparecer um imperador Outro imperador Não é porque os imperadores Eram como os reis Morria um Era o filho dele Que ficaria imperador Vai haver um imperador Que era o Constantino Que vai dar liberdade de culto Às pessoas do seu império romano O que é que isto quer dizer? Quer dizer Que quem fosse religioso Aliás seguisse a religião cristã Já não seria perseguido Nem condenado Nem mandado às feras Para ser morto Era respeitado a religião de cada um Chama-se isso de liberdade de culto Cada um tem a religião que quiserem E ainda mais tarde Vai aparecer já no ano de 380 Estão a ver? Cá está No século IV já No século IV Vai aparecer o imperador Que é o Teodoso Que ele próprio Se vai converter ao cristianismo E vai declarar A religião oficial do império Não é? Daí todos os habitantes Do império romano Passam então a ter Esta religião do cristianismo Mas demorou Demorou bastante tempo Como vocês veem Praticamente quase 400 anos Não é? Para que o império romano Se convertesse ao cristianismo E curioso Dos curiosos É que Como vocês sabem O Papa vive no Vaticano Que o Vaticano por sua vez Fica em Roma Não é? Em Itália Acá está o centro Do romanismo Dos romanos E espero que tenham gostado Da aula Tenha sido bastante esclarecedora Alguma coisa Vamos falar nas aulas Também em questão das dúvidas Veja hoje Vez o que foram necessárias O vídeo E gostei muito De estar convosco Este bocadinho Tchau Até à próxima Tchau 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 Tchau